O compromisso com Deus e a decisão de buscá-lo, antes de qualquer coisa, tornará mais fácil a realização dos nossos sonhos, o alcance dos nossos objetivos e uma vida tranquila. Caminhar sozinho em busca da vitória é muito mais difícil e cansativo do que fazer o percurso seguro nas mãos de Deus. Ele é a graça daqueles que nele confiam. Com Ele em nossos corações, valorizamos a nossa vida, porque Ele tudo fez com nós. Vivemos uma vida abundante e feliz, pois somos importantes para o Senhor. Pelo Seu amor, chegaremos ao céu. Até tocar o céu Vou te buscar, vou te adorar Até tocar o céu Vou te buscar, vou te adorar Até tocar o céu É tempo de vigiar e orar É tempo de buscar a paz que te deu É tempo de receber a sua direção e o seu poder É tempo de se levantar e agir É tempo de se levantar e agir É tempo de afriar a visão É tempo de se arrepender e clamar pelo seu redão É tempo de se levantar e agir É tempo de viver a realidade De uma vida de terror e santidade É tempo de se levantar e agir É tempo de ser levantar e agir É tempo de melhor Geração do avivamento, geração que denuncia o pecado, mas ama o pecado. Geração que abre mão de tudo, por causa do Senhor. Geração que não tolera de exabelo, geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecado. Geração que abre mão de tudo, por causa do Senhor. Geração que não tolera de exabelo, geração que ora como Daniel. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecado. Geração que busca Deus, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. A bem tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Amém, tocar o céu Amém, tocar o céu Vou te buscar, vou te adorar Amém, tocar o céu Amém, tocar o céu Amém, tocar o céu Vou te buscar, vou te adorar Amém, tocar o céu Amém, tocar o céu Amém, tocar o céu Amém 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 Amém